Bem pessoal, vou mostrar para vocês um dos pontos mais usados na neurocirurgia. Quando a gente vai após uma craniotomia pterional, outro tipo de craniotomia, geralmente essas incisões retilíneas, e que for uma cirurgia tranquila, cirurgia letiva, não é incomum a gente utilizar o ponto contínuo. É uma opção, tem serviços e equipes que só fecham com o ponto separado, outras utilizam o contínuo, e a gente acaba relativizando. Não vem de incisão para incisão, mas não é incomum a gente utilizar o ponto contínuo, simples e contínuo, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Basicamente, comecei agora a fechar, iniciando esse ponto simples e contínuo, que é um ponto rápido de ser dado, de fechamento. Basicamente, você começa dando um nó, então você faz três vezes. Indo voltando, depois você vai continuar, essa que é a grande facilidade dele, né? Eu geralmente gosto dessa angulada na agulha, para frente, e aí vou repetindo isso até fechar a ferida inteira. Você tenta colocar o mais simétrico possível, o ponto. Mas a grande vantagem dele é isso, vocês veem que ele não tem muita dificuldade. É óbvio que com a repetição você vai ficando cada vez mais rápido, mais simétrico. É um ponto bem simples de fazer. A grande preocupação da gente, quando dá ele, é não estenosar a ferida. Quando você está começando a aprender, você faz muito nesses modelos anatômicos, né? E a consistência, por mais que tente ser parecida com a pele, é diferente da pele. E quando você começa a fechar uma sutura com pele que está ali sangrando, a sua tendência é tentar fazer um ponto muito forte, para justamente você ver que não está sangrando mais nada. Mas isso é ruim para a cicatrização. Você tem que lembrar que a borda da ferida tem que estar bem vascularizada para a cicatrização ficar perfeita. E quando você faz essa sutura, você tem que tentar fazer ela de forma que você aproxime sem estenosar. Então, o objetivo da sutura é essa, aproximar as bordas da ferida e aí vai deixar o corpo agir. Então, a ponta da ferida estar bem vascularizada é importante. Então, um dos erros mais comuns que a gente faz quando está começando a aprender e a gente está suturando em modelos anatômicos como esse, é esse. Você tem uma tendência de imaginar que o seu ponto bem dado é um ponto que ele está muito apertado. Isso é um equívoco. Outras coisas que algumas pessoas falam, e também é importante você ver que a borda da ferida não está tão branca, né? Porque às vezes ela fica branca porque você está apertando demais a borda dela. E seu objetivo é esse. Então, você vê como eu faço aqui. Eu tento fazer de forma bem delicada, só aproximando a ferida. Sem estenosar, sem puxar muito. E a gente continua. Você está vendo que aqui é o mesmo processo desde o início, né? Não teve mudança nenhuma. Só dei o nó inicial, depois você continua passando a agulha. Eu gosto de dar essa angulada, né? Vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que preferem não dar essa angulada na agulha, assim, na mão, na hora que você vai entrar. Tanto faz. Vai de cirurgião para cirurgião. E aí a gente vai aproximando. Mais rápidos que tem para fechamento. Então, às vezes uma cirurgia que não foi muito sangrante, foi de urgência, você quer fechar rápido, é uma opção para fazer. Como eu falei, também varia de serviço para serviço. Tem pessoas que optam por sempre fechar essas feridas no crânio, arterional, por ponto separado. E na hora de tirar também facilita, né? A estrutura contínua. Eu tenho muito vídeo aqui mostrando como retira. Você vê que é mais simples de tirar, né? Você coloca alguns pontos e puxa, o fio vai sair, que ele está contínuo. Então, assim, vejam os outros vídeos que a gente tem na playlist. Eu tenho outros vídeos também de estrutura contínua, mostrando repetição, repetição, ver várias vezes a mesma estrutura, para vocês ficarem cada vez mais hábitos. Treinar também, tá bom? Obrigado. Acompanhe a playlist aí de estrutura. Abraço.